Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Gente, vim visitar o panda! Eu atravessei o mar estreito que fica entre a minha mesa e a mesa dele, que é literalmente um mar estreito de cachorros. Isso! E cheguei aqui pra gravar um vídeo. Isso não, essa! Essa! Vim aqui gravar um vídeo com ele! Isso, Cris! Bem-vinda! Pra vocês acabarem... Bem-vinda! Eita! Do nada veio com um beijo! Pra vocês acabarem com essa psicopatia! De quê? De ficar comentando por que eles estão separados. O que aconteceu? O que será que está acontecendo no mundo de Cris e Panda? Aconteceu nada, gente! Está acontecendo conforto e estabilidade profissional. Eu recorri ao sindicato dos criadores de conteúdo da nossa casa pra falar que eu precisava de uma mesa. Estava insalubre! Quer dizer, vocês não têm noção. Eu vou mostrar... Estava insalubre! Como está a minha mesa nesse momento. Continua insalubre! Que isso, Cris? É uma zona a sua mesa, quando a mesa... Não, vamos mostrar agora! O mundo precisa saber da zona que é a sua mesa. Vamos lá! Vamos lá, Cris Kers. Tem que provar isso! O amor de Deus! Ó, por que você fica criando... Oi! Oi! Você fica criando coisas, só tem uma agenda, um caderno, uma garrafa, tem um papel higiênico ali. Tem um microfone que corta a mesa. Não sei se vocês estão vendo. O microfone está preso aqui, ó. Tá, estão vendo aqui, é. Entendeu? Entendi. E aí eu teria isso aqui pra trabalhar, ó. Porque tem um monitor aqui ocupando metade da meia. É insalubre! Não é insalubre! É papel higiênico porque eu estava com alergia ontem, tá? É estranho ter um papel higiênico na mesa de trabalho. Insalubre. Bom, continuando. Estamos fazendo Maratoxinha de 1899 porque essa Maratoxinha é diferente. Ela começou dias antes da estreia da série. Era verdade! Fizemos alguns conteúdos prévios pra fazer um esquenta com vocês. No dia do lançamento, entregamos pra vocês oito vídeos, que são os vídeos de cada episódio da primeira temporada de 1899. E estamos hoje aqui para te indicar mais algumas séries de sci-fi, caso você tenha engajado nesse gênero nos últimos tempos. A gente recebeu alguns comentários aqui no YouTube de pessoas que não gostaram de Dark. Sim. Pessoas que geralmente não assistem sci-fi, mas que decidiram pelo hype assistir 1899 e gostaram. E falaram, hum, esse negócio de sci-fi é bom. Você recebeu um áudio essa semana de um amigo seu falando que teve que assistir três vezes. Dark pra gostar. É, porque nas duas primeiras vezes ele simplesmente não prestou atenção. Vários comentários aqui no YouTube também disseram que não gostaram de Dark, que acharam lento e não conseguiram chegar até o final da série e não entenderam aquele hype tudo. Uma coisa que eu acho legal a gente já deixar alinhado aqui é que primeiro, às vezes alguma coisa tem um hype por algum motivo específico e cara, ninguém é obrigado a seguir hype, sabe? Você pode só não gostar. Não faz sentido você questionar o gosto do outro, do tipo, nossa, por que que tá todo mundo falando daquilo? Primeiro que não existe todo mundo. Isso é um surto coletivo. Segundo que se tem alguma coisa que muita gente gosta, é só porque aquelas pessoas encontraram um ponto em comum que fazem elas gostarem de alguma coisa. E não é porque você gostou de 1899 que você vai gostar de Dark, mas depois de conhecer e ver como é que funciona meio que a criação da arte do Baradolora e da Yante, talvez você veja Dark com outros olhos caso você não tenha gostado da primeira vez. E eu acho também que tem algumas séries de ficção científica, alguns livros, algumas histórias que batem num ponto das pessoas que fica difícil delas atravessarem o véu da realidade. Geralmente, ficção científica é inspirada no medo das pessoas. Vou trazer um exemplo recente. Na década de 80, as pessoas tinham muito medo da revolução dos robôs. A maioria dos conteúdos de ficção científica era sobre robô matando pessoas. Por exemplo, Exterminador do Futuro. Isso, Blade Runner. É porque as pessoas tinham medo de a industrialização chegar a um ponto que não necessita mais da raça humana. É isso. E aí, se essa industrialização ganhar vida, ganhar consciência, talvez os seres humanos seriam subjugados pela tecnologia que eles mesmos criaram. Exato. Por exemplo, quando instalaram aquelas máquinas de autoatendimento em supermercados. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Sim. Aqui no Brasil ainda é uma área em transformação. Alguns mercados em capitais têm isso, mas na grande parte do Brasil não tem. É. E aí as pessoas tinham muito medo das pessoas que trabalhavam nos caixas dos supermercados. Ficarem desempregados. Serem substituídas por robôs. E isso realmente aconteceu. Isso. Lá nos Estados Unidos acontece muito isso. Só que você também tem o atendimento de pessoas em menor quantidade, mas tem. Então é um medo constante. De tempos em tempos esse medo se atualiza. Na década de 90 existia o grande medo do bug do milênio. De 99 para 2000, o que ia acontecer? Os calendários dos computadores não estavam preparados para o ano zero. Porque 2000 voltava para o ano zero. Então tinha um monte de misticismo sobre isso e, portanto, foram criados conteúdos sobre isso. É. A opção é bar e mercearia Abel em Avenida Governadora Mara Peixoto. Quer tentar esse lugar. Ela é maluca, tô falando. Ela tá muito querendo participar do canal. A gente fala de robô e consciência e do nada o celular fala, cara. Vou tampar assim, ó. Mas ela fica se metendo em todo vídeo agora, né? Todo vídeo ela fala alguma coisa. Eu vou botar aqui, expanda aí. Eu vou achar que a gente aperta pra falar. É, não aperta não. Não, se você falar o nome dela... Comer o roteirinho pra não esquecer, sabe? É, é. Não dá nada. A maluca decidiu participar do canal. Fala o nome dela. Ela não participa. A Siri decidiu participar do conteúdo. Aí não fala. Não fala. Ela se mete com os bagulhos, assim, alertando no meio do conteúdo. Tem muito sentido, cara. Quando você assiste Dark, você percebe que é sobre energia nuclear, né? Existe um medo da energia nuclear inicial, onde as pessoas que dependem, por exemplo, de uma usina nuclear pra uma pequena cidade funcionar, ser funcional. E esse medo de Dark, ele é muito baseado na história da Europa. Depois do que aconteceu em Chernobyl, todo o entorno e várias outras usinas nucleares passaram também por acidentes nucleares. E a gente teve ali uma grande consequência cancerígena em várias cidades respiratórias, várias questões sobre gestações, má formação de feto. Tem muitas histórias sobre isso. Então, esse medo é utilizado pela narrativa de Dark inicialmente, né? Porque a partir da segunda temporada vai pra outra parada. É, se expande a história. Toda ficção científica começa com um argumento baseado no medo da humanidade de alguma coisa, de alguma consequência, de algum momento, de alguma transformação. E 1899 trata exatamente da mesma coisa. Existe ali um argumento que é utilizado pra essa primeira temporada, um argumento baseado em saúde mental, mas que traz ali uma discussão muito plausível sobre o uso da tecnologia para o tratamento de questões neurodivergentes, psicossomáticas, psicoterapêuticas e várias outras coisas nesse sentido. Pra você que não assistiu, a gente não vai entrar muito em detalhe, porque você não assistiu, é. Mas caso você tenha assistido e queira conversar mais sobre isso, tem uma playlist aqui no canal de 1889, que a gente fala detalhado. 1889. Querido, você tá vivendo no futuro. Eu vivo há 10 anos antes. 1889. E aí a gente descreve todas as nossas opiniões sobre cada episódio. Respondendo alguns comentários que a gente recebeu durante a maratuxinha de quais conteúdos de ficção científica são legais de assistir. Já quero dizer pra você que tá chegando no mundo da ficção científica agora que é um fandom difícil. A gente sofre. A gente apanha. Todo dia. Todo dia é um tapa na cara diferente. Porque os livros estão aí, autores de ficção científica têm desde sempre. As adaptações até são boas. Sim. Mas não tem tanta absorção de público. E aí a grande maioria... É um caos, gente. É assim, tem um livro maneiro. Aí um streaming, um estúdio de cinema, fala vou comprar os direitos pra produzir. Aí a gente fica o quê? Vamos pintando o list, comemorando. Manda aí, vencemos. Família, ficção científica, rules. Yay! Perfeito sem defeito nunca errou. Aí lança. Aí vem as pessoas XYZ e ficam... Ai, mas não é igual o livro. Ai, mas não é igual não sei o quê. Ai, mas eu não gostei desse negócio. Nossa, que história dois. Assim, pera em cabeça. Alguém entendeu isso? Aí cancela. Essa é a história da nossa vida, entendeu? A gente fica feliz, a gente assiste, a gente comemora e cancela. E a gente fala... É, mais uma vez. Então, mas a maior discussão sempre é tipo... É muito difícil pra assistir. É algo muito difícil. Você tem que pensar. Eu tenho que pensar. Aí, tipo, as pessoas não querem pensar. Não é o entretenimento de esvaziar a sua cabeça. É, infelizmente, é. E aí a gente separou aqui algumas dicas que a gente acha que seriam... Seria legal se vocês vissem. Nossa, seria muito bom se vocês vissem. Pra não cancelar. É, por motivos de vamos lá, galera, mulheres. Sim. E pelo motivo de que a gente gosta de conversar com quem gosta de ficção científica bastante. Aham. Então seria legal ter vocês no nosso clubinho Ficção Científica. Vamos lá. Quero começar por uma série que é muito controversa. Todas são. É muito controversa. Dividiu muito opiniões. Todas são. Só que por um motivo aleatório da conjunção das esferas XYZ. E isso é uma coisa importante, assim. Quando você fala a conjunção das esferas XYZ. Você tá falando do eixo tridimensional, tu sabe, né? De The Witcher. Tem alguns conteúdos de ficção científica que por algum motivo de ter sido lançado no dia certo, na hora certa, no momento certo, pras pessoas certas. Quando ninguém tinha absolutamente nada pra fazer, viraram hype. É. E aí a gente fica muito feliz. Aí a gente recebe os biscoitos de uma segunda temporada. Que não pega o mesmo hype porque as esferas não estão na mesma conjunção. Nunca estão. Nunca estão. E aí eu cancela e volto com arrependido a ficar triste de novo. A primeira série é Ruptura, da Apple TV+. Nossa, é muito boa. Ela é muito boa. Mas eu tenho certeza que no momento que a gente só tá assistindo a segunda temporada, porque ela tá renovada. Já tá renovada? Não, porque é hype, né? Entrou no hype. Todo mundo amou. Meu Deus, que série inteligente. Que maravilhoso. E você não pode... É uma série inteligente que a pessoa que assiste não precisa se esforçar pra entender. É, ela tá ali. Não faz diferença o quanto você se esforça se você não vai entender a série. E aí, renovou. Vai ter a segunda temporada. Tem certeza que vai aparecer meia dúzia de qualquer coisa falando, hum, não foi igual a primeira. E vai abandonar a série. E ó... Pelo amor de Deus, vocês estão deixando crianças chorando aqui, cara. Não é uma série de terror. Não. Que te aterroriza, que te dá medo. Nada disso. Ela só o quê? Educa? Ela é bem doida. Porque é o seguinte, imagina se você fosse pro trabalho, e aí quando você entra na porta do trabalho, você esquece a sua vida pessoal. E aí você trabalha. E aí no momento que você sai, você esquece o que você fez no trabalho. E aí você vive. São realidades diferentes de você mesmo. É isso. Dentro da própria cabeça. Isso. Aí existe uma ruptura. Uma ruptura. Entre o seu eu profissional e o seu eu pessoal. Cara, é maravilhosa a série. É muito bom. Porque começa o conflito de... O que eu faço no meu trabalho que eu não posso saber? E aí dentro do trabalho é... Como é a minha vida que eu não posso saber? Ó, a série foi lançada esse ano na Apple TV+. E quem tá como produção ali executiva atrás dessa história é o Ben Stiller, que é super conhecido por comédias e tudo mais. Nossa. E ele falou que quando ele recebeu o roteiro, há cinco anos atrás, ele falou, meu Deus, isso é incrível. É. E ficou batendo cabeça, que nem o louco, entendeu? Deu marcando café com Deus e o Mundo, comendo donuts com não sei quem de qual estúdio. Pra falar, por favor, vamos fazer, vamos fazer. E aí a Apple decidiu investir em sci-fi. Ela tá nessa pegada aí e a gente tá deixando. A gente tá dando corda pra ela. E não é uma série cara. Você acha que é cara? Não, porque o estúdio é tudo branco, gente. É tipo o mesmo... É um andar. É. E três casas. É um andar da Apple mesmo. É isso. Tá tudo ali na sua casa. Eles filmam quando a galera vai embora de madrugada. É isso. Eles pegaram a sala de reunião 3, que ninguém tava usando, e botaram o cenário da série. Cara, Apple, vamos lá. Vamos fazer um pacto aqui. Por favor, assistam Ruptura pra começar a Apple. É muito boa. Cara, você não vai se arrepender. A gente não quer que tenha só a segunda temporada. E aí isso ferra com a nossa cabeça sempre. Por quê? Todo conteúdo de sci-fi é sempre assim. Lança. Aí a gente fica empolgado. Empolgadado. Aí a galera, do nada, com junção, fala. Hum, gostei. E aí, play? Que incrível. Aí renova. Aí o criador cai na armadilha de sempre. De falar. Eu tenho cinco temporadas previstas pra essa história. Aí a gente faz o quê? Se planeja. A gente faz os iludidos que somos. Acredito. A gente cria expectativa. Cai na mesma armadilha. Toda vez cai. Cria expectativa. Aí as pessoas cagam na nossa cabeça na segunda temporada. A série é cancelada. E a gente fica chupando o dedo. Gente, é a história da nossa vida. A gente não aprende. Então vamos lá. E se você pensa assim, tipo, ah, Apple TV, eu não quero assinar, não sei o quê. Calma, que é sexta-feira. A gente vai falar sobre isso. Isso. Sobre como alugar coisas na Black Friday. Exato. Assinar. E alugar. E comprar. Isso. E engajar. É. Então guarde esse sentimento. Anota a série Ruptura e bota do lado, ó. Apple TV. Porque você não vai se referir. E espera. E para quem quiser conferir, para quem já assistiu e quiser conferir o nosso conteúdo, vou deixar o card bem aqui em cima. Boa. Com o nosso vídeo de Ruptura aqui do canal. É. Já sei. Ah, Cris e Panda, esse vídeo é para dar ideia de série ou é para divulgar o canal de vocês? As duas coisas. Afinal de contas, somos criadores de conteúdo. E isso daqui é a nossa plataforma de streaming. Isso. Na sua vida. Então a gente tem que dizer para vocês que amamos ficção científica, amamos fazer cobertura dessas séries. E obviamente queremos... Amamos. Amamos. E queremos que vocês estejam junto com a gente. Sim. Assistindo e enaltecendo nosso trabalho também. É. Segundo o conteúdo da Mendes, essa está em cartaz nos cinemas do Prime Video. Ah, tá. Está em cartaz sendo exibida. Ah, tá. No Prime Video, que é Periféricos. Isso. A gente começou um projeto aleatório, tá gente? Não estava previsto como tudo na nossa vida. A gente enfiou cobrir Periféricos semanalmente sexta-feira. Sim. Fizemos uma live, cagaram na nossa cabeça. Fizemos um vídeo. Fizemos um vídeo, cagaram na nossa cabeça também. Aí a gente falou, cara, vou falar disso só quando terminar a temporada. E aí... No momento que a gente decidiu isso, surgiu, brotou do chão milhares de pessoas. Milhares de pessoas querendo ouvir. Falando, nossa, mas e o vídeo? Eu falei, mas tu não ia assistir. Exato. Porque não tem viu o suficiente em comparação com a... As pessoas não estão assistindo. Então, pra começar, vou deixar o vídeo de Periféricos aqui em cima também. É muito bom. A série é baseada num livro. Tô com cola aqui. Chamada Periféricos. Eu tive um Covid esse ano. Homônimo. Em 2014, foi lançado pelo William Gibson. Isso. E aí, Pandamentos, eu encontrei duas citações. Por quê? É uma série distópica do Gibson. É uma série distópica, né? Que fala aí de um futuro londrino em que existe uma governança diferente do que a gente conhece. Será que o William é primo do Mel? Bom, e aí perguntaram pra ele de onde veio a história de Periféricos. Ele tem toda uma narrativa que meio que o universo dos livros dele é um universo expandido. Então, tudo é meio que uma continuação de uma conversa. Querendo ler o William Gibson, leia nas ordens de lançamento de seus livros. E assista os primos do Mel. Eu vou deixar tudo que for baseado em livro, eu vou deixar os links dos livros aqui na descrição do vídeo. Então, dá uma olhada aqui. E aí, ele falou o seguinte. Eu tinha uma garota que foi idealizada na cabeça dele, né? Porque, geralmente, autor fala isso, né? Tipo, ah, um dia eu acordei com essa imagem na minha cabeça. Aí, eu fiquei pensando, o que eu faço com isso? Mais ou menos no mesmo conceito. Ele falou, eu tinha uma garota desenhando uma colina pra ver o seu irmão que morava num trailer. E eu realmente não tinha mais nada. Eu não sabia quando era. E estava apenas tentando canalizar o sentimento dessa garota, que era a tal personagem que brotou na cabeça dele. Aí, um dia, ele estava conversando com um amigo em Londres. E o amigo dele estava falando sobre o sistema político da Inglaterra. Ah, pensei que o amigo dele ia falar, nossa, eu tive o mesmo sonho de uma garota. Mas, não. É em Londres. Não, aí ele fala sobre o amigo, né? Ele começou a me contar em detalhes gloriosos e, possivelmente, completamente fictícios. Eu nunca tive coragem de pesquisar, só acreditei seguir em frente. Como o governo da cidade de Londres realmente funciona. Quão assustadoramente não democrático ele consegue ser, o governo, de certa forma. E como ninguém realmente elege essas pessoas. E isso me encantou completamente. Eu decidi que o que estava do outro lado da tela, do videogame, para Flynn, era essa Londres. Do futuro. Relativamente distante. Administrada por esses caras. E funcionou instantaneamente. E quem é produtor executivo dessa série é a Lisa Joy e o Jonathan Nolan, que são os criadores de Westworld. Que foi cancelado. Que foi cancelado. Quero nem entrar nesse assunto. Periféricos é uma história muito legal, moderna, diferente. E que eu sei que não engaja muita gente. Fãs de sci-fi, vamos fazer o levante? Vamos. Assistam Periféricos, no final da temporada teremos... Mas eu já digo uma coisa. Existe uma grande possibilidade da gente demorar muito para assistir. E agora a gente só vai ter tempo para assistir as paradas a partir do dia 28 de dezembro. Não, antes, Panamá. Mas a gente não combinou fazer um negócio de 1889 antes? Então, cara... 99. Só para você saber. Ai, você é muito... É que é o nome, né? Da série. Bom, então assistam Periféricos. Temos conteúdo aqui no canal já, comentando nossas primeiras impressões. E é muito boa. E teremos conteúdo no final da temporada também, comentando tudo para vocês. Boa! Querendo ler o livro? O link está aqui na descrição. Terceira série, Tales from the Loop. Não. Essa série também é do Prime Video. É. E uma curiosidade sobre o Prime Video, que eu acho legal. Existiu um momento do Prime Video, há uns dois anos atrás, lá pelas bandas de 2019, 2020, assim, e a gente falou muito que o Prime Video estava querendo ser um streaming de sci-fi. Ele tem muito conteúdo original de sci-fi. Ah, mas existe um motivo para isso, né? O Prime Video, ele pega, dentro dos temas deles, os livros mais vendidos e as possibilidades de maiores vendas. Sim. E aí ele faz, sem querer, uma venda do bom. Um crossover ali, né? Eu não quero falar venda casada, porque não é uma venda casada. Não é. Porque é uma venda por interesse. Ele gera, através da série, um interesse. E aí, magicamente, um novo livro com uma nova capa, com a capa da série, surge no site deles. Na Amazon. E aí você compra. E aí, é um caminhão de venda. Porque, no mínimo, você vai querer saber as semelhanças e as diferenças. Então, você vai engajar, pelo menos quem lê. E Tales from the Loop tem uma curiosidade. Ela veio numa dessas ondas de séries do Prime Video de sci-fi, de investimentos que a gente não entendia. Sim. Do tipo, caraca, o Prime Video é muito sensacional, porque ele está investindo em conteúdos de sci-fi raiz, assim. É. A gente é muito empolgada. Tem um antigão, assim, do início do Prime Video, que era Electric Dreams, que também é baseado em um livro. E cagaram na nossa cabeça, cancelando também. Era meio que um Black Mirror ali, né? Veio onde o Black Mirror, né? Veio depois de... É, o livro veio antes. Black Mirror se baseou em Electric Dreams, algumas perspectivas... Trouxe alguns... Pra escrever os conceitos de alguns roteiros de episódios. Tales from the Loop é conhecida, comumente, como a série anti-Black Mirror. E o motivo é muito simples. Vou pegar aqui, ó. Aqui é o Nathaniel Halpern, que é o showrunner da série. Sim. Há tantas outras coisas que experimentamos nas nossas vidas. A ficção científica pode ser usada para contar histórias emocionantes que comovem e dão esperança. Eu achei que era um elemento do gênero que não estava sendo bem utilizado. Essa história de Tales from the Loop, ela é baseada numa série de pinturas do artista sueco Simon Stalenhaar. Que, obviamente, eu tô falando errado o nome. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Stalenhaar. Nas quais paisagens invernais convivem com robôs e outras estruturas misteriosas. Halpern foi apresentado a elas por Matt Reeves, que é o produtor de The Batman e tudo mais. Sim. E ele ficou impressionado. Então, o que ele fez? Essas pinturas, elas misturam cenários pitorescos e bucólicos do inverno com máquinas abandonadas, quebradas, enferrujadas, robôs quebrados, coisas assim. Então, é como se a partir daquele futuro, daquela tecnologia, o bucólico nascesse de alguma forma em volta daquilo ali, contextualizando. E acaba se tornando tudo uma obra de arte. É interessante. E cada pintura virou um episódio. Pra essa pintura, parece que todo aquele medo da industrialização da década de 80, que a gente aumentou no início do vídeo, meio que desce a volta. E a humanidade continua depois daquilo. Porém, existe uma história sendo contada. Cada uma dessas pinturas tem todo um leque de opções de história. E aí, o cara resolveu retratar nas histórias do Tales from the Loop, pra cada episódio se basear em um conto em cima da pintura, né? É lindo demais, gente. Nossa, cara! É uma série linda. É uma minissérie. Então, querendo ver um conto só, querendo ver a temporada inteira, é aquilo fechado. Não tem muito o que continuar. Porque, de novo, foi uma história baseada em quadros, em pinturas. É muito bonito. Recomendo muito pra quem gosta de sci-fi. E histórias de contos, assim, independentes, é muito bom pra relaxar. Você bota um, assiste, não tem compromisso. Enfim, tá no Prime Video. São histórias interessantes, assim, que faz você pensar sobre você, assim. Exato. Tá no Prime Video, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem conteúdo aqui no canal também. Vou deixar o link aqui no card. Se você quiser assinar, inclusive, o Prime Video, vou dar essa recomendação, porque tem alguns streamings que a gente tem link afiliado. É. Aqui no canal. O que é o link afiliado? Oportunidade que o streaming dá de criadores de conteúdo monetizarem os seus conteúdos de streaming. Pra ganhar um de cascalinha a mais. Então, a gente ganha ali 5, 3% do valor da assinatura. Independente se você pega, tipo, um plano promocional. É. De sete dias grátis. Não faz diferença pra gente. Assinou com o nosso link, a gente ganha uns centavinhos ali com cada assinatura. Boa. A gente tem link afiliado do Prime Video, do Stars Play, que agora é Lionsgate Plus, né? Ou Lionsgate Play. Lionsgate Play. Paramount Plus. Do All Play. Disney Plus. Disney Plus e do Star Plus. Nós temos afiliados de todos esses streamings. A gente vai deixar aqui na descrição. Pra quem quiser salvar e assinar eventos com nossos links. Fundamentes, o próximo é Fundação. Ei. Série da Apple TV Plus. Que começamos a cobrir também aqui no canal. E não continuamos e não terminamos a série ainda. É. Por quê? Engajamento. Tinha uma comunidade muito pouca engajada na cobertura. E é tão lindo. E a gente tava no meio da pandemia. Acabamos tendo questões de saúde mental que impediram que a gente continuasse essa cobertura. E que vocês saberão muito em breve no vídeo da trajetória. Mas é baseado nos livros do Asimov. Isso. Foram 15 livros ao todo, publicados de 45 a 93, mais ou menos. São livros maravilhosos. A história é muito boa. Fala muito sobre como a humanidade se expande. Consome. E está fadada a uma missão que muitos já falaram. Muitas pessoas de nacionalidade diferente durante a história. Já falaram qual é o propósito da humanidade. Sim. Mas meio que a gente ode desse propósito, né? E aí a humanidade inteira se ferra por causa da fuga do propósito. Essa é uma série que o showrunner disse também que tinha na cabeça dele idealizado cinco temporadas. A gente sabe que a Apple investe a revelia nas coisas. É um dos streamings que bota dinheiro mesmo pra produzir. É. E não se baseia muito na opinião geral, assim, pra muita coisa. Sim. E estamos aí na torcida de Fundação Continuar. E da gente conseguir terminar a primeira temporada também pra entregar vídeo pra vocês. Pô. Comentando o que a gente achou da temporada. Pô, mas assisti juntos, né? Isso. E eu vou deixar aqui o link da playlist de Fundação. A quinta é Black Mirror. Que todo mundo sabe que é aí uma grande referência atualmente do sci-fi. Então, eu já tô legal de Black Mirror. Ah, eu não. Eu gosto de Black Mirror. E aí essa semana, depois que a gente assistiu a série 1899, a Cris falou. Tô com saudade de Black Mirror. Eu tô com muita saudade. E aí eu fiquei curioso. Eu entrei numa introspecção curiosa imaginando o porquê dessa saudade. Cara, eu gosto muito dos contos de Black Mirror. Sim. Das discussões que a gente tem. A gente tem vídeo pra todos os episódios de Black Mirror. Todas as histórias. Tem uma playlist maravilhosa. De Black Mirror e uma playlist de Bandersnatch. Que foi aquele conteúdo interativo de você escolher o final. A gente fez isso nos vídeos aqui do canal também. Foi muito legal. Esse caminho de escolher os finais e tudo mais. É muito legal a playlist de Bandersnatch. Black Mirror, ela foi uma série idealizada pelo criador. Pro Channel 4, lá de Londres. Ele entregou três episódios pra primeira temporada. Foram três contos. Depois ele entregou três episódios pra segunda temporada. E aí encomendaram o especial de Natal, que é bizarro. E aí ele entregou. E em 2015... Isso foi em 2011. Aham. Em 2015 só a Netflix comprou com os direitos de Black Mirror. Colocou na plataforma. Estourou. Virou um sucesso. E aí eles encomendaram novas temporadas. E fez esse sucesso todo. Sabe por que parou? Porque o cara tá de... De... Não, o criador falou que a realidade tava pior do que Black Mirror. E ele não se sentia no direito de brincar com isso mais. Aí ele falou, por enquanto não dá, sim. Viu? Pra ele era tudo uma brincadeira. O mundo tava pior. A gente levando a série aqui fora vendo... Não, mas todos os episódios de Black Mirror, isso é uma coisa que ele sempre fala. São baseados em tecnologias e casos reais. Que já existe. Então o cachorrinho lá, existe aí. Tá lá monitorando na porta. Ou projetos, né? É. É, o cachorrinho da... Nossa, aquele baratinho, né? Exato. Sim. É. Enfim, vou deixar também os links da playlist de Black Mirror por aqui. A outra série é Dark. Essa a gente não vai se estender, porque a gente já falou no início um pouquinho. Mas tem playlist aqui no canal com conteúdo de todas as temporadas. E se você gostou de 1899, assista Dark. Vai que agora vai. Você vai gostar de Dark. Vai que agora funciona, né? Então temos sempre que dar mais uma chance. Eu acho que... Isso que a gente falou até no início, sobre o propósito inicial de Dark, o tema que ele ia trabalhar, o medo nas pessoas que assistem, eu acho que já ajuda muito. Sim. Você saber que a energia nuclear é um problema na Europa e que os históricos da humanidade ali, e dos problemas e dos acidentes que tiveram, como em Chernobyl, por exemplo, ainda se repercute e causa algumas discussões do motivo de existência de usinas nucleares na Europa, é algo que guia muito a sua, tipo, ah, ok, eu sabendo que isso existe, eu entendo melhor o comportamento daquelas pessoas sobre esse determinado tema. Verdade. Né? Mas eu acho que é uma série que vale você tentar de tempos em tempos, caso você não tenha gostado. O Enigma é muito gostoso de acompanhar. É muito bom. A outra série que eu botei aqui, que eu também não vou me estender, é The Handmaid's Tale. A gente tem cobertura também aqui no canal, vou deixar o link aqui. Pra quem não sabe, não é apenas uma série feminista aleatória de uma mulher querendo destruir o patriarcado. É uma distopia sobre teocracias e, teoricamente, governos supremacistas que oprimem pessoas. Então, distopia é o futuro que a gente não quer viver. E a Margaret Eflin, que é autora do livro, do conto da Aya, ela traz essa discussão pelo ponto de vista de uma teocracia, que é um estado governado por uma religião. Basicamente é isso e tem várias teocracias no mundo. Então, é uma história muito boa. Tá na quinta temporada, a sexta vai ser a última e eu recomendo que vocês assistam, caso não tenham visto ainda. Ah, tem uma playlist aqui no canal com, basicamente, discussão sobre todos os episódios, sobre os livros, tipo, tem tudo. E a gente vai botar aqui na descrição também o link dos livros de Terminister. A oitava série se chama Dispatches from Elsie Weir. Essa é uma delícia. Essa é uma delícia. E ela foi uma, mais um cancelamento que a gente viveu. Ela foi uma série de primeira temporada super enigmática, que serve de uma forma fechada. Ela se fecha. É, você não fica, tipo, você quer mais, mas você não precisa de uma segunda temporada pra ter respostas. A resposta vem na primeira. Assistiria de novo. Eu também, é muito boa. É muito boa. E sabe uma curiosidade? Que pesquisando sobre ela, eu não sabia. Tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar também o link aqui. Nossa, a gente tava muito empolgado pra se sair. Mas uma curiosidade é o seguinte. O Jason Segel, que é o showrunner da série, ele teve a ideia pra essa história depois de assistir The Institute. Que é um documentário de 2012, realizado por Spencer McCall, sobre um bizarro jogo, onde fato e ficção se confundem e vários habitantes de São Francisco andavam pela cidade em busca de pistas, acabando, entre outros momentos extraordinários, dançando na rua, acompanhados por um dançarino com um tijolo e também vestidos de Chewbacca. Eu fiquei muito curiosa pra ver esse documentário. Porque ele é sobre esse jogo, de fato, assim, de pistas. E isso, cara, tem muito a ver com a segunda temporada de The Way. Depois eu fiquei pensando sobre isso. São Francisco é meio doido, assim, né? É uma cidade de gente doida. É um lugar meio doido. Tem gente que é doido pra ir lá. É doido pra ir lá, porque a gente quer conhecer a gente doida. É. É um lugar meio doido, que tem uns surtos coletivos, assim, meio bizarros. Sim. E existiu esse jogo de fatos e pistas deixadas na internet. Por isso que eu converso muito com a segunda temporada de The Way. E as pessoas seguiam esses fatos e pistas, meio que aquele filme também. Nerve. Nerve. Uma coisa meio assim, só que sem o aplicativo. E a galera meio que corria atrás dessas pistas. E aí eles tinham muito prendas. Por que não gol? Por que não gol? Por que não gol? Por que não gol? De gente doida. Ah. E aí a galera ia pra rua e aí tinham missões. Então tem umas paradas bizarras que aconteciam, assim. E aí o que que ele fez? Ele pegou esse plot e criou o Dispatch from Elsewhere. E é mais ou menos isso. Por que que pessoas diferentes, de origens diferentes, histórias diferentes, engajam na mesma coisa? O que conecta essas pessoas? É sobre isso. Cara, isso aí é um método pra botar em prática a anarquia através do entretenimento. É isso. Porque as pessoas hoje se empolgam tanto com o entretenimento que elas deixam de pensar como deveria funcionar a sociedade. Exatamente. Porque elas só querem se divertir. Elas não questionam. Elas precisam do biscoito. Me deu biscoito? Eu tô feliz. Perdeu todo mundo cachorrinho. É mesmo, mas de você criar um perfil fake online. Sim. Né? Você vive aquela vida virtual com mais intensidade do que a sua vida real. Exato. E é mais ou menos isso que Dispatch from Elsewhere traz pra gente. Tem vídeo aqui no canal. Sim. A gente amou a série. É mesmo. É muito bom. É muito legal. É um enigma muito gostoso de teorizar mesmo. A cada episódio você vai tentando descobrir o que tá acontecendo. E por mais que você saiba que é um grande enigma, que é um grande jogo e a série deixa muito claro aquilo. Você começa a desconfiar no meio, né? Exato. E o negócio começa a bater muito na parede da realidade, sabe? Você fica, o que tá acontecendo com essa história, meu Deus? E o final é surpreendente, assim. Então, assista. Mais um cancelamento pra nossa lista, mas é um cancelamento do bem. Porque a primeira temporada funciona sozinho. É verdade. E aí, Panda Mendes? Vai encerrar? Eu botei aqui duas séries. Eita, lá vai. Que tem uma que todo mundo sempre reclama. Falando, toda vez que vocês falam de sci-fi, vocês não falam dessa série. Não. 3%. Nossa, verdade. Que é a série brasileira da Netflix. Maravilhosa. A gente ama. Tem conteúdo aqui no canal também. Sim. A gente é completamente apaixonado por essa história. Então, assistam 3% da Netflix. Inclusive, foi a primeira série brasileira que viralizou no mundo inteiro. É verdade. Todo mundo gostou muito. E a última não tem nenhum streaming. Não tem no Brasil, tá, meninas? Que é Years and Years. Ela tinha na HBO Max. Na época, HBO Go. Mas desde que a Discovery entrou e estragou a nossa vida, tudo sumiu da HBO Max. Não é mesmo? É mesmo. Então, Years and Years não tem ainda. Tem gente que acha super valorizada. Tem gente que acha incrível. Meu Deus, minha vida mudou depois disso. Eu acho incrível. E tem gente que fala, meu Deus, se é depressivo, precisa de terapia. Mas, tipo, a pessoa faz como? A gente tá falando que é uma série boa pra assistir, mas não tem onde assistir. E cada um dá teu jeito, não é mesmo? Mas tem como dar seus pulos? Ah, tem como dar seus pulos na internet, né? É, na internet deve ter. Na internet tá cheio de streaming aí, 10 de 10, gratuito. Poxa. É isso, gente. É maravilhoso. Assistam Years and Years, se tiverem oportunidade. E HBO, por favor, traz Years and Years de novo pra gente. Nossa, não sei. Talvez não no Brasil. Talvez na Inglaterra tenha. Que é da BBC, essa série. Essa série aqui foi do dia que a BBC acordou e falou, como estragar a cabeça dos londrinos? E aí fez Years and Years. E aí fez 30 anos de previsões apocalípticas do tipo, se vocês fizerem isso, olha o caos que vai acontecer. E estão fazendo exatamente o que ela falou pra não fazer. Inclusive vários acontecimentos da realidade em Years and Years. É assustador. Inclusive pandemia. Inclusive coisas como os governos atuais de várias grandes... As guerras. As guerras de... Rússia. Tá lá. É o negócio de emoji? Tá lá. A máscara da emoji que já tem, a galera já tá usando. Tá lá. Tá lá. É assustador. Você sai de Years and Years estragado. Exato. E aí eu fiz aqui uma listinha, dimensão honrosa. Chamada In Memoriam do Sci-Fi. E eu vou falar com a voz do In Memoriam do Oscar. O cancelamento pro mundo do Sci-Fi é real. É dolorido. É dolorido. É tenebroso. É o futuro distópico que a gente não quer pras nossas séries. Mas que sempre acontece. É a distopia que acontece, né? É a distopia que acontece. A gente quer assistir a distopia e a utopia que a gente vive desmancha a distopia que a gente quer viver. É isso, gente. A gente não tem muito o que fazer. Sci-Fi é um gênero extremamente mal aproveitado. É sim. É um gênero que assusta muita gente. As pessoas acham chato. Em tempos de quero ver Emily in Paris para distrair a minha cabeça. Tribes of Europa é cancelado. Raised by Woods é cancelado. Westwood é cancelado. E vários outros conteúdos também. A gente continua aqui levantando a bandeira do Sci-Fi. Torcendo pra que mais conteúdos aconteçam. E que mais pessoas gostem de Sci-Fi. Leiam Sci-Fi. Estudem o Sci-Fi. E pelo amor de Deus se referenciem no Sci-Fi para não cometer os mesmos erros do passado. Sim. Por favor. É só sobre isso e nada mais. Por favor. Espero que vocês tenham gostado da lista enorme. É. Com comentários extensos. Porque a gente é desses. A gente é desses. Certo. É certo. Você é sempre bem-vindo aqui, tá? Pode vir aqui, sei lá. Essa distopia de mesa. Umas duas vezes por semana. Eu vou arrumar mesa pra próxima. Tá bom, então. Tá bom? Fica aí a promessa. Obrigada por ter assistido até o final. Essa promessa é uma distopia. E vai ser cancelada. Quais conteúdos de vocês assistiram de Sci-Fi que a gente comentou aqui. E deem dicas de outros. Porque sempre tem alguém que fala. Faltou não sei o que. Comenta aqui o que faltou na lista. Para. Porque eu tenho certeza, gente, que no mar de cancelamentos tem muito. Parece aquele mar do final da segunda temporada de Westworld. Cheio de robôzinho boiando. É assim que eu me sinto. No mundo do Sci-Fi. Boa. E quem tá boiando são as séries canceladas. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.